Era óbvio que o processo todo que aconteceu, o eleitoral, vai deixar sequelas pro PT. A própria imprensa vem massacrando o Inácio, todos esses petistas, basicamente mostrando as entranhas desse partido, está sobrando até para a Gleise, corre o risco de ser afastada da direção do PT, porque sobre o comando dela, coloca sempre um laranja, quem manda é Inácio no partido, mas coloca uma laranja ali pra poder ele fazer todas as manobras, nunca colocar o dele da reta, colocar de outras pessoas, o fracasso é geral. E dentro do PT, começa a surgir aquelas pessoas que não aguentam mais ver o partido e Inácio levar pancada, não aguentam mais. Pancada sim, né? É o povo reagindo, maneira de dizer, porque essa turma lomba tantos brasileiros, mas tanto, mas absolutamente todos os dias, que fica uma questão muito difícil as pessoas não reagirem. E petistas antigos, antigos, já começam a se voltar contra também a liderança de Lula. Voltar contra Lula. Nem os caras que estão há anos, que são os companheiros dele, estão aguentando tantas perversidades que ele vem fazendo. E mandou na lata, pra todo mundo observar, né, que eles estão insatisfeitos com o chefe. A coisa só piora pro lado deles. Eu vou mostrar tudo aqui. Glaze, né, esse tubarão do partido que mandou na lata de Inácio, falou alhos e bugalhos, tá? Difícil a situação pra eles manter as aparências, tá? Porque nesse momento até a Globo. Aqueles jornalistas militantes descendo a ovada em Inácio. Vou mostrar tudo aqui. Compartilhe muito esse vídeo. Quanto mais você compartilhar, mais a verdade sobre Inácio e todos esses elementos é exposta. Então compartilhe naqueles grupos. Solta o dedinho aí no like. Descarrega o like aí. Se inscrevam muito aqui no canal, meus amigos. Não deixa de se inscrever aqui, por favor, que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Imagina trabalhar aqui no Brasil recebendo em dólar. Com toda essa instabilidade financeira que passa o nosso país, nós cada vez menos temos que depender desses governantes. Que é óbvio, eles não têm interesse algum de disponibilizar recurso para absolutamente ninguém. E é aí, meus amigos, que a gente tem que se aprimorar. A gente tem que fazer acontecer, correr atrás do nosso próprio sonho. Eu coloco sempre essa possibilidade porque inspira muito as pessoas. A Aninha fez o curso aqui com a gente. É uma oportunidade para a gente mostrar para mais pessoas que é possível você chegar lá. O relato dela realmente é impressionante. Ela colocou aqui, ó. Passei por um momento de mudança. Minha família inteira dizendo que não deveria trancar a faculdade para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador, mas consegui progresso. Comecei a investir em novas oportunidades e dediquei a esse novo caminho. Ela já está ganhando 2 mil dólares por mês. Já há meses. O progresso dela hoje deve estar muito maior. Eu sempre coloco o exemplo dela porque inspira realmente muitas pessoas. Em um mês que ela trabalhou com o mercado digital, mais de 2 mil dólares. Meus amigos, façam as contas. Dá mais de 10 mil reais. O dólar está batendo mais de 5 reais. Então, é uma ótima oportunidade para você aprimorar, adquirir também um conhecimento novo. Imagina você tendo disponibilidade financeira assim como a Ana. Ela acreditou nela, correu atrás, foi atrás do seu sonho. E isso realmente é maravilhoso. Para você ter acesso a essa grande oportunidade, tem que ser com uma pessoa tarimbada, que conhece do mercado. A mesma pessoa, que é o Tiago Gomes, que ensinou a Ana. Não perca essa grande chance. Tenho uma aula gratuita esperando por vocês através do link aqui logo abaixo. Meus amigos, é a oportunidade que está batendo na tua porta. Tá bom? Um momento maravilhoso para você unir o útil ao agradável. Ter mais tempo com a família. Ter a tão sonhada independência financeira. e ter à disposição uma nova forma de poder trabalhar e ser o dono do seu próprio negócio. Na revista Veja, revista Veja, as explicações... De hoje, né? Porque eles mandam sempre, né? A revista é sempre distribuída no domingo. Eles mandaram essa matéria. As explicações do PT para o fraco desempenho do primeiro turno das eleições. Eles estão tentando dar desculpa aqui, desculpa ali, desculpa colar. Acabou o PT. Não tem mais PT. Porque as vitórias que ainda alguns aliados deles tiveram é muito pouco. Muito. Para lideranças do partido, especialistas, fracasso pode ser atribuído ao esgotamento de certas bandeiras. E a falta de renovação. Não tem renovação. Porque os jovens... O que está acontecendo? O presidente Bolsonaro, ele mostrou tanto o que acontecia nas entranhas da política Que, sim, jovens, muitas vezes, que os pais não estão dando aquela atenção E o PT e esses elementos da esquerda vêm com todo aquele discurso nefácio, doce Acabam caindo. Só que o que a família fez? Está na hora da gente blindar nossos filhos. Então, vocês observem que cada dia mais, menos jovens vão aderindo a esses elementos. E outras coisas que acontecem, muitas coisas que acontecem nos bastidores da política, Que a gente não pode falar aqui. Falou, vai preso. Falou, vai preso. A berrocada deles é total. A gente vê, muitas vezes, autoridades fazendo todo tipo de maldade. Agora mesmo, assisti um documentário que o presidente Bolsonaro colocou nas redes dele, A respeito do pessoal do 8 de janeiro. É surreal. Eles têm que fazer isso. Porque senão, se cai a casa de um, cai de todos. É um efeito dominó. Então, o que eles fazem para poder se manter? Vão dobrando a aposta. Maldades, maldades, maldades. Caiu de um, cai de todos. Não tem como segurar. Aí é um efeito dominó mesmo. Só que, nas urnas, o povo já vai dando a resposta. Olha aqui, outra matéria. Resultado das eleições frustra a esquerda. Cria novos problemas para Lula. Ele não consegue mostrar essa popularidade que ele diz ter. Os institutos de pesquisa mente na sua cara. O Coaeste hoje trouxe informação que ele está nadando na popularidade. É bancar os institutos de pesquisa para ver se ainda a turma engole as mentiras. Vocês estão acreditando que ele é popular? Vocês estão acreditando que o governo está de vento em popa? Ele falou em uma entrevista na Rádio Globo, na sexta-feira, que nesse um ano e dez meses, ele só acertou. Ele não errou em nada. Que a economia está disparada. Que o brasileiro nunca teve tão bem na vida quanto agora na gestão dele. É mole o negócio desse? São mentirosos. São levianos. Não ter coragem de interpelar todas essas mentiras sendo contadas na cara, na barba de todo mundo. E não sou eu que estou falando. Os próprios aliados dele. Olha aqui. Roberto Requião. É a velha guarda do PT. Ex-político do Paraná. Se Deus quiser, nunca mais elege mais nada. Nosso Paranazão bonito. Confesso que tive uma ilusão sobre Lula. Sua evolução ideológica e política. Sua fidelidade a um projeto nacional para o Brasil. O erro foi meu, não dele. O que ele está falando aqui? Eu errei em achar que o Lula era uma pessoa realmente que queria o bem do Brasil. Ele não quer o bem nem dele. Está aqui. Traição na cara dura. Roberto Requião é uma das pessoas mais próximas a Inácio. Mais próximas. Aqui, ó. Conforme vocês podem ver. Estampado. Nítido. Então vejam bem. Se eles estão tendo coragem de falar a verdade, os companheiros estão tendo coragem de falar a verdade, imagina como não está lá dentro. Gente, é impossível você sustentar Inácio sem ter que punir muito a sociedade brasileira. São tantas maldades que eles fazem que é óbvio que os brasileiros vão reagir, vão falar, vão gritar, vão berrar os quatro cantos, tudo que está acontecendo. E aí, pumba, maldade na sua fuça. Para você não falar nada. Aceite pagar tudo que você paga em impostos, sustentar tanta pelegada, não reclame. Não reclame. Eu falo de um modo geral a pelegada. Geral. Um dia a gente ainda vai ter um político de coragem, de verdade. O Cleitinho falou, foi um dos únicos que eu vi. Mas um político de verdade que também vai aceitar cortar na carne e acabar com esse fundão eleitoral. O grande mal desse país é o fundão eleitoral, que elege pessoas que não têm compromisso com brasileiros. Porque o partido vai lá, soca a grana pra dedéu em cima do lombo do candidato A, B ou C, sempre os escolhidos. Nunca é pro bem do povo. Esses elementos acabam ganhando e o povo fica na miséria total. Tem que acabar por completo. Por completo. Fundo partidário. O cara quer receber dinheiro que vai pedir pra empresário. Se o empresário achar que a pessoa vale a pena, tá investindo pra ajudar na campanha pra essa pessoa ser eleita, ótimo. Mas empresário que tem a ficha limpa. Empresário honesto. Se tiver sujeira na justiça, o que vai adiantar? Aí é fácil, né? Nunca mais, meus amigos. Você não vê pessoas desse tipo entrar. Se não tiver fundo eleitoral, você acha que a Glaze Hoffman é eleita? Você acha que a Glaze é eleita sem um fundo partidário? Vocês têm noção quanto que o PT gasta pra colocar uma cidadã como ela na esfera da política? É muita grana. Olha o que eles estão gastando com bolo. 66 milhões de reais. Só no primeiro turno. Agora vão mandar mais 20 milhões. É como se fosse pra eles ali dinheiro de pinga. Porque como o dinheiro não é deles, gasta tudo à vontade. Olha aqui, ó. Desempenho do PT nas eleições faz Lula acelerar o afastamento de Glaze. Já tá na escolha do substituto. Então, desesperado aqui, Glaze Hoffman acabou com o PT. A Glaze acabou mais ainda, né? Porque ela é intolerante demais. Aliás, não foi só ela. Também não adianta culpar só essa coitada. Que é uma coitada. Todos. Todos ali. É um conjunto da obra, né? Olha ali. A troca na direção do PT com a saída de Glaze na presidência está prevista pra ocorrer agora. Entretanto, Lula já disse a interlocutores que quer antecipar a posse do substituto. Vai colocar o tal do Edinho Silva. Sabe o prefeito lá de Araraquara? Que, graças a Deus, perdeu a eleição. Eu mostrei vídeo aqui. A população comemorando a exaustão. A derrota dele. Não entrou a candidata dele. Vai colocar aquele sujeito lá. No PT. Deixa ele no PT, mas bem longe da população de Araraquara. Araraquara tem um povo valente pra Dedéu. Araraquara. Ferroviária, né? Grande time. Grandes confrontos que tinha com os times aqui no Campeonato Paulista. Ferroviária, Catando Vence. O América aqui da nossa cidade. Que é, vou ser sincero pra vocês, tá? É o único vermelho que eu gosto é o América aqui de São José do Rio Preto. Porque eu acompanho o América desde nenê. Desde nenê. Meu pai me levava pro estádio. Eu tinha... Eu acho que eu tava... É, eu tava na barriga da minha mãe. Eu já acompanhava o Mecão. Né? Que agora tá tentando, com uma nova diretoria honesta. Só pra quem acompanha futebol. Tá tentando restabelecer. Vai conseguir uma diretoria séria. Agora, pessoas honestas. Vão conseguir levar o Mecão aí pra... Pra elite do futebol. Mirassol também, tá? Gosto muito do Mirassol. O Rio Preto aqui da nossa cidade. Esse aí, a gente... O povo fala aqui em Rio Preto que as pessoas são melancia. Porque tem o Rio Preto que é verde. Que eu também gosto muito. E tem o América, né? Que é vermelho. Então, o pessoal é melancia aqui. Porque o time da cidade é pequeno. Então, a gente sempre acaba torcendo pros dois. Mas e isso? Vai colocar esse sujeito aí. A Globo. Vamos mostrar a Globo aqui. Eu quero ver. Nem eles estão tolerando mais. Estão aguentando. Olha a crítica dessa jornalista lá da News. Se a gente olhar, você citou Araraquara, onde foi uma derrota muito dolorida, porque ainda foi para o PL de Jair Bolsonaro. Além disso, Lula também não levou o seu candidato pro segundo turno em São Bernardo do Campo. São Bernardo, uma cidade que é o berço do sindicalismo, do movimento que tornou Lula conhecido. Então, são derrotas que não podem ser minimizadas. E dentro do PT, hoje, há uma grande insatisfação generalizada também com o governo. Então, um dos pontos que você levanta, Tralio, de que é o partido de um homem só, ainda se contava muito com Lula em campanhas Brasil afora. Eu vi o relato de que em algumas cidades, especialmente no Nordeste, se fez apelos desesperados para que Lula passasse por aquela cidade ou aquela capital, porque isso teria um peso muito grande na decisão do eleitor e, mesmo assim, Lula não foi. Ouvindo o Planalto, o que me diziam é que Lula estava com uma série de compromissos internacionais. Imagina. Não foi porque ele corre o risco das pessoas vaiarem, zombarem, debocharem. Tentam dar desculpa para tudo. O PT está acabado, meus amigos. Não tem mais salvação aí para esse partido. Só está sobrevivendo, a gente sabe muito bem por onde. Tirou essa bengala deles. O Inácio não dura um mês. Um mês. É que aqui nós temos tanta democracia, mas tanta democracia, que a gente ainda não pode nem apontar as coisas. De tanta democracia, que é muita democracia que a gente tem. É muita democracia. Democracia que se falar vai preso. Compartilha muito esse vídeo. Agora é com vocês. Ajuda muito. Muito compartilhamento. Mostre a verdade. As coisas que, de fato, estão acontecendo. Casa caindo. Não tem mais como esconder, não. Solta o dedinho aí no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.